Amor Fazer os dois, o nosso filme de amor Se podes ser o ato principal Se podes ter a paixão mais vial Eu não entendo, não entendo porquê Ai tu insistes em olhar para a TV Se eu sou melhor, sou melhor que essa atriz Se o nosso amor sempre te fez feliz Eu não entendo que até a de manhã Fiques assim tão pulada ou é pra Amor, amor, desliga a televisão Ai ligamentos a mim amor Basta carregares do potão Meu bem, meu bem, desliga a televisão E vamos fazer fazer os dois O nosso filme de amor Se podes ser o ato principal Se podes ter a paixão mais vial Eu não entendo, não entendo porquê Ai tu insistes em olhar para a TV Se eu sou melhor, sou melhor que essa atriz Se o nosso amor sempre te fez feliz Eu não entendo que até a de manhã Fiques assim tão pulada ou é pra Amor, amor, desliga a televisão Ai ligamentos a mim amor Basta carregares do potão Meu bem, meu bem Desliga o televisor E vamos fazer fazer os dois O nosso filme de amor Amor, amor, desliga a televisão Ai ligamentos a mim amor Basta carregares do potão Meu bem, meu bem Desliga o televisor E vamos fazer fazer os dois O nosso filme de amor Em baixo Em cima Em baixo Em baixo Em cima Em cima Em cima Para cima Também eu vou Se estás em baixo Em baixo Em baixo Em baixo Também eu estou Se estás em cima Em cima Para cima Também eu vou Eu dependo Do teu astral Se estás feliz Eu estou feliz Se ficas mal Também estou mal Entre a gente É mesmo assim Tudo o que eu sento Outro sente São dois a sentir O amor assim Não dá para dividir Se estás em baixo Em baixo Em baixo Também eu estou Se estás em cima Em cima Para cima Também eu vou Se estás em baixo Em baixo Em baixo Também eu estou Se estás em cima Em cima Para cima Também eu vou Eu dependo De como estás De como estás Se estás na boa Estou na boa Estás na mãe Estou na má Entre a gente É mesmo assim Tudo o que eu sento Outro sente São dois a sentir O amor assim Não dá para dividir Se estás em baixo Em baixo Em baixo Também eu estou Se estás em cima Em cima Para cima Também eu vou Se estás em baixo Em baixo Embaixo Também eu estou Se estás em cima Em cima Para cima Também eu vou Embaixo Em cima Embaixo Em cima Em cima Em cima, em baixo Em cima, em baixo Em cima, em cima, em cima Em baixo Em cima Se estás em baixo, em baixo, em baixo Também eu estou se estás em cima, em cima Para cima também eu vou Se estás em baixo, em baixo Em baixo também eu estou se estás em cima Em cima, para cima também eu vou Se estás em baixo, em baixo Em baixo, em baixo Também eu estou se estás em cima Em cima, em cima Para cima também eu vou Se estás em baixo, em baixo Em baixo, em baixo Também eu estou se estás em cima Em cima, para cima também eu vou Em baixo, em baixo Em cima Quando te queria tu rias de mim Agora queres mas o digo assim Chupa, chupa, chupa Quando eu queria ser mulher para ti Tu me disseste que era muito cedo Agora queres mas o digo assim Chupa, 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 chupa no D Agora queres, mas eu digo assim Chupa, 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 chupa no D Chupa, chupa no D Chupa Quando eu queria que lhesesse sim Deste monhão que até meteu medo Quando eu queria que lhesesse sim Deste monhão que até meteu medo Agora queres, mas eu digo assim Chupa, 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 chupa no D Agora queres, mas eu digo assim Chupa, 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 chupa no D Quando eu te queria num amor sem fim Tu me trataste, ai, como um brinquedo Quando eu te queria num amor sem fim Tu me trataste, ai, como um brinquedo Agora queres, mas eu digo assim Chupa, 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 chupa no D Agora queres, mas eu digo assim Chupa, chupa, chupa Chupa no dedo, chupa Chupa no dedo, chupa Eu sou o teu nó na garganta A tua insógnia, tu desacacego Eu sou o teu nó na garganta A tua insógnia, tu desacacego Agora queres uma chupa, eu quem manda Chupa, chupa, chupa Chupa no dedo, agora queres uma chupa, eu quem manda Chupa, chupa, chupa Chupa no dedo, eu sou o teu nó na garganta A tua insógnia, tu desacacego Eu sou o teu nó na garganta A tua insógnia, tu desacacego Agora queres uma chupa, eu quem manda Chupa, chupa, chupa Chupa no dedo, agora queres uma chupa, eu quem manda Chupa, chupa, chupa Chupa no dedo, chupa Chupa no dedo, chupa Suponho de super super no dedo Dance, dance, já não há festa sem um Dance, dance, com a batida nova Dance, dance, boys, girls, aí vibra toda a gente Dance, dance, já tudo está no medo Dance, dance, é o que está na moda Dance, music, dance, music Boys, girls, boys e girls band É Portugal todo a dançar Dance, music, é Portugal todo a curtir Dance, music, é o país todo a vibrar Dance, music, dance, music, é o fim Dance, music, dance, music É Portugal todo a dançar Dance, music, é Portugal todo a curtir Dance, music, é o país todo a vibrar Dance, music, dance, music, é o fim Dance, music, dance, music Dance, dance, já não há festa sem um Dance, dance, com a batida nova Dance, music, dance, music Boys, girls, aí vibra toda a gente Dance, 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 já tudo está no medo Dance, dance, é o que está na moda Dance, music, dance, music Boys, girls, boys e girls band É Portugal todo a dançar Dance, music, é Portugal todo a curtir Dance, music, é o país todo a vibrar Dance, music, dance, music, é o fim Dance, music, dance, dance, music, é o fim Dance, music, dance, music É Portugal todo a curtir Dance, music, é Portugal todo a curtir Dance, music, é o país todo a vibrar Dance, music, dance, music, é o fim Dance, music, dance, music, é Portugal todo a dançar Dance, music, é Portugal todo a curtir Dance, music, é o país todo a vibrar Dance, music, dance, music, é o fim Dance, music, dance, music, é Portugal todo a curtir Dance, music, é o país todo a vibrar Dance, music, dance, music, é o fim É Portugal todo a dançar É Portugal todo a curtir É o país todo a vibrar É o fim É um sentimento Que cresce por dentro Minha fantasia De dia na noite fria Espero um momento Para te dizer Sem o teu calor Não faz sentido viver É o fogo que queima Mesmo quando não estás Tu és a minha paixão Que aqueça o meu coração De suspirar Faz-me voar A qualquer lugar Tu és a minha paixão Que aqueça o meu coração O teu suspirar Faz-me voar Para qualquer lugar Espero um momento Para te dizer Sem o teu calor Não faz sentido Viver É um fogo que queima É um fogo que queima Mesmo quando não estás Tu és a minha paixão Que aqueça o meu coração Que aqueça o meu coração Teu suspirar Teu suspirar Faz-me voar A qualquer lugar E a saudade de te ver Faz-me ficar E esperar o anoitecer Para te amar Para te amar Para te amar 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 Tu és a minha paixão Que aqueça o meu coração Teu suspirar O teu suspirar O teu suspirar Faz-me voar Faz-me voar A qualquer lugar Tu és a minha paixão Que aqueça o meu coração Teu suspirar Faz-me voar A qualquer lugar A qualquer lugar Tu és a minha paixão Eu Acordo sempre a pensar Há quanto tempo não dizes Que vives Que vives para me amar Mas tenho a esperança É hoje que tu dizes O quanto tu me amas O quanto tu me adoras É hoje que tu falas Hoje que tu dizes É hoje É hoje É hoje Eu Eu conto segundo a segundo Para ouvir da tua boca Só eu importo no mundo Mas tenho a esperança Hoje que tu dizes Hoje que tu dizes O quanto tu me amas O quanto tu me adoras É hoje que tu falas É hoje que tu falas Hoje que tu dizes É hoje 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 Eu queria ser um homem, ser um bom menino Parece que tem medo de amar Em vez de ser eu, sou eu que o ensino Pois tem um bom beijo, sabe dar Cresce e aparece Eu disse outra vez Medilha, aventura, romance e loucura E como resposta quase fez Gu-gu-da-da, gu-gu-da-da, gu-gu-da-da Eu queria ser um homem, sem um menino Assim como tantos que aguiar Adultos por fora, com certo foginho Mas quando se chega ao oracal Ai, não sabem nada Do que a gente quer Pedimos mistério e paixão a sério E eles parecem querer dizer Gu-gu-da-da, gu-gu-da-da, gu-gu-da-da Gu-gu-da-da, gu-gu-da-da, gu-gu-da-da Gu-gu-da-da, gu-gu-da-da Gu-gu-da-da, gu-gu-da-da, gu-gu-da-da Gu-gu-da-da, gu-gu-da-da Gu-gu-da-da, gu-gu-da-da Gu-gu-da-da, gu-gu-da-da, gu-gu-da-da Erros de amor Toda a gente os faz da vida Erros de amor Como este que hoje canto Dá-se o melhor Em contrapartida Ganha-se uma ferida Como esta que dói tanto Desilusões Quem não as teve E então jurou Não mais cair Nessas paixões De ânimo leve Mas sempre voltou Como eu para ti Como eu para ti Erros de amor Toda a gente os faz da vida Erros de amor Como este que hoje canto Dá-se o melhor Em contrapartida Ganha-se uma ferida Como esta que dói tanto Erros de amor Toda a gente os faz do fundo Erros de amor Como que me faz sofrer Fiz o pior Mas ainda me iludo E apesar de tudo Posso voltar a fazer Se eu errar Que a gente aprende Por que será Que ainda não sai Que o coração Que não se defende Que não se defende E o verbo errar Será a sua lei A sua lei Erros de amor Toda a gente os faz da vida Erros de amor Como este que hoje canto Dá-se o melhor E em contrapartida Ganha-se uma ferida Como esta que dói tanto Erros de amor Toda a gente os faz do fundo Erros de amor Como que me faz sofrer Fiz o pior Mas ainda me iludo E apesar de tudo Posso voltar a fazer Erros de amor Toda a gente os faz da vida Erros de amor Como este que hoje canto Erros de amor O ditado se o diz É verdade podem crer O ditado se o diz É verdade podem crer Por detrás de um grande homem Tem que haver uma grande mulher Por detrás de um grande homem Tem que haver uma grande mulher O ditado tem razão E não há nada a fazer O ditado tem razão E não há nada a fazer Por detrás de um grande homem Tem que haver uma grande mulher Por detrás de um grande homem Tem que haver uma grande mulher Só não há nada a fazer Oh e oh ai Oh ai meu bem Oh e oh ai Oh ai meu bem Só não é um grande homem Quem uma grande mulher não tem Só não é um grande homem Quem uma grande mulher não tem Seja ele o presidente Ou o ministro qualquer Seja ele o presidente Ou o ministro qualquer Por detrás de um grande homem Tem que haver uma grande mulher Por detrás de um grande homem Tem que haver uma grande mulher E por mais que os homens escondam Para não dar o braço a torcer E por mais que os homens escondam Para não dar o braço a torcer Por detrás de um grande homem Tem que haver uma grande mulher Por detrás de um grande homem Tem que haver uma grande mulher Oh e oh ai Oh ai meu bem Oh e oh ai Oh ai meu bem Só não é um grande homem Quem uma grande mulher não tem Só não é um grande homem Quem uma grande mulher não tem Por detrás de um grande homem, tem que haver uma grande mulher Por detrás de um grande homem, tem que haver uma grande mulher Ele é jovem, bonito, solteiro e rico Por isso há muita inveja por aí Ele é um bom partido Ele é um bom partido Ele é um bom partido E todas querem roubá-lo de mim Ele é querido, amável, tem descabotável Por isso há muita inveja por aí Ele é um bom partido Ele é um bom partido Ele é um bom partido E todas querem roubá-lo de mim Mas ele é meu por inteiro E seu amor me deu por inteiro Por isso, raparigas, deixem-se de brigas Quem ganhou fui eu E só eu Mas ele é meu por inteiro E seu amor me deu por inteiro Por isso, raparigas, deixem-se de brigas Quem ganhou fui eu Eu, só eu Ele é fino, diferente É inteligente Por isso há muita inveja por aí Ele é um bom partido Ele é um bom partido Ele é um bom partido E todas querem roubá-lo de mim Ele é todo prendado Bom em todo lado Por isso há muita inveja por aí Ele é um bom partido Ele é um bom partido Ele é um bom partido E todas querem roubá-lo de mim Mas ele é meu por inteiro E seu amor me deu por inteiro Por isso, raparigas, deixem-se de brigas Quem ganhou fui eu E só eu Mas ele é meu por inteiro E seu amor me deu por inteiro Por isso, raparigas, deixem-se de brigas Quem ganhou fui eu Eu, só eu Mas ele é meu por inteiro E seu amor me deu por inteiro Por isso, raparigas, deixem-se de brigas Quem ganhou fui eu E só eu Mas ele é meu por inteiro E seu amor me deu por inteiro Por isso, raparigas, deixem-se de brigas Quem ganhou fui eu Mas quem ganhou fui eu Eu, só eu É um bom partido Ele é um bom partido Ele é um bom partido E todos querem roubá-lo de mim Ele é um bom partido Ele é um bom partido Ele é um bom partido E todos querem roubá-lo de mim É vitória 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 Vem vencer, vem conquistar momentos Vem sorrir, vem partilhar memórias Vem cantar, vá dar respira fundo Vem cantar e gritar Vem crescer, vem conquistar a vida Vem brilhar, vem partilhar vitórias Vem mudar, vá dar respira fundo Vem cantar e gritar É a vitória, é a vitória 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 Vem amar, vem conquistar pessoas Vem sentir, vem partilhar histórias Vem cantar, vá dar respira fundo Vem cantar e gritar Vem crescer, vem conquistar a vida Vem brilhar, vem partilhar vitórias Vem mudar, vá dar respira fundo Vem cantar e gritar É a vitória, é a vitória É a vitória, é a vitória É a vitória, vitória Hey, 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 victoria, victoria Hey, 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 victoria, victoria Hey, 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 victoria, victoria Vitória, vitória Vitória, vitória Vitória, vitória Vitoria, Vitoria Vitoria, Vitoria Eu, que te trago na pele Que te sinto num batel E que não vai parar Eu, que te vejo em redor Que te toco com amor E que não vai parar Agora vou querer É tempo de viver Agora sou veraz Sentir os momentos Eu sei, sou capaz A vida tem momentos Comigo Tem estradas que nos fazem caminhar Tem sonhos e paixões Que não param Tem histórias Que do nada fazem chorar Eu, que te trago na voz Que te sinto veloz E que não vai parar Agora vou querer É tempo de viver É tempo de viver Tem histórias e paixões Tem histórias que do nada Fazem chorar A vida tem momentos A vida tem momentos Não vai chorar Eu A CIDADE NO BRASIL